Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva no Inep em Brasília. Acompanhe. Pode passar, Alexandre. Bom, as outras informações, todas, estão aí os nossos registros. Eu acho que talvez o ministro queira fazer algum destaque especial, ministro, a partir dos dados. Não, esses dados são os dados para acessar outras informações acerca do exame. Se o ministro quiser fazer algum destaque. Eu não quero fazer nenhuma observação adicional. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. E, naturalmente, tanto eu como a professora Maria Inês e Luana e Eunice, todos nós estaremos aqui à disposição de vocês. Só ordenar aí as indagações. Alguém pode levar aqui o microfone para o G1. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês já organizaram, já sabem, quem vai ser a banca organizadora da prova? Porque tinha aquela questão que o Sebrasp não iria mais assumir a prova, a questão da distribuição e da aplicação da prova. Qual vai ser a banca que vai? Olha, na verdade, quem faz a prova é o INEP, tem consultores, tem banco de itens, os aplicadores é que são, tem um contrato administrativo, e nós estamos finalizando a contratação de um consórcio que vai aplicar as provas deste ano. Mas o nome do consórcio ainda não... Nós estamos finalizando a nossa negociação. Oi, boa tarde. Mariana, da Agência Brasil. Na verdade, eu queria um comentário sobre esses números que a gente tem. Acho que já era esperada uma redução de inscritos, devido a onde seja. A gente teve aqui também a maior porcentagem de inscrições não confirmadas. Acho que teve aquele problema. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, comentassem um pouco esses dados de inscrição. Pois não. Nós tivemos uma inscrição bastante esclarecedora para todos os participantes que quiseram solicitar a isenção de taxa, não é? E alguns deles não conseguiram fazê-lo no nosso site, no nosso critério, no nosso instrumento de inscrição. E aí, então, por um acordo com o Ministério Público, nós, federal, nós estabelecemos um prazo de 30 dias, para que essas pessoas que já fizeram inscrição e não conseguiram comprovar a sua condição de isenção possam fazê-lo e a nossa comissão de demanda vai, então, avaliar essas situações novamente e, automaticamente, sendo caracterizada o seu direito à isenção, eles serão alocados no grupo das inscrições confirmadas. Eu só quero aqui complementar, Mariana, que, eu digo, a orientação do Ministério da Educação ao INEP é no sentido de que a gente faça cumprir a legislação, tanto o que diz respeito ao decreto, como também a própria legislação que estabelece critérios de isenção para estudantes e pessoas carentes. e, a partir de um determinado perfil de renda e dos critérios estabelecidos e consagrados na legislação, como, por exemplo, estudar na escola pública. Então, da parte do Ministério da Educação, a disposição é no sentido de que, quem tiver direito, o direito será preservado e assegurado. Agora, evidentemente, que não dá para a gente imaginar uma situação onde pessoas que, eventualmente, não tenham a condição de aplicação e acesso à gratuidade possam se beneficiar dessa gratuidade de forma a de respeitar a legislação vigente. Então, o entendimento do INEP junto ao Ministério Público Federal foi no sentido de assegurar, inclusive, um prazo adicional de 30 dias para que essas pessoas, que estão ainda sem confirmação de inscrição, possam comprovar que estão dentro dos critérios estabelecidos, tanto no decreto como na própria legislação. A gente já tem um número de recursos que já foram, que o INEP já recebeu? Eu acho que não, Mariana. Ainda não, né? Não. Ainda estamos em pleno trabalho disso, né? Vocês têm alguma expectativa de quanto deve cair essa porcentagem de não inscritos? Também não. Bom, eu espero primeiro que não haja problema com relação a essa questão, que você levanta. De fato, foi identificado problemas relativos a algoritmos na origem aqui no INEP e no repasse dessas informações para o Ministério da Educação, que consolida justamente a questão do processamento do Sisu, mas que foi plenamente resolvido. Eu acho que é nossa obrigação, primeiro, quando ocorre um erro, reconhecer o erro, e de forma muito clara e objetiva, como foi o caso, comunicar isso às pessoas que estão demandando esse tipo de inscrição. Isso foi feito e tudo já foi normalizado. Então, se houver alguma inconsistência, evidentemente que a gente continua aberto para que a gente possa sanar qualquer dúvida que exista com relação às inscrições do Sisu. nesse repasse e na definição dos algoritmos, da DTI do INEP para a DTI do MEC, houve problemas, infelizmente. Uma mensagem para vocês sempre... Com provar a inscrição, pode pagar a taxa de inscrição? Não. Não, não pode mais pagar a taxa de inscrição. Ele pôde pagar. A rigor, o que aconteceu é que, quando ele não conseguia se identificar como carente, automaticamente o sistema gerou uma GRU. Então, se ele não pagou, ele não pode mais pagar. Já emendando essa questão de pagamento, as pessoas, então, que tiverem comprovada a situação de isenção e que pagaram, elas não vão ter mesmo dinheiro devolvido? Não, tem condições, Mariana. Não tem condições. Já pagou ou já era? Outra questão em reação aos pedidos de atendimento especial e especializado. Esse ano, com os critérios mais rígidos, a gente teve uma redução muito grande? Como é que a gente... Teve uma redução, só que, se você me permite fazer uma pequena correção, não foram critérios mais rígidos, foram critérios mais justos. Nós estamos pedindo que, no ato da inscrição, o candidato possa anexar o seu laudo médico. Já fomos devidamente orientados por uma junta médica que nos explicou a necessidade desses atendimentos e a obrigatoriedade que nós tínhamos. E esta medida, então, reduziu bastante este tipo de solicitação. Se vocês se lembram, no ano passado, o candidato levava este laudo para a porta do exame. Este ano, nós, então, quisemos organizar isso de maneira diferente e eles estão apresentando isso para nós agora. Oi, esse 1,4 milhão que a gente tem aqui no primeiro slide é o número de pessoas que vão recorrer até o dia 25, não é? Que têm o direito de recorrer. Que têm o direito de recorrer, isso. Depois de avaliar a inscrição dele, o que vai acontecer? Se a inscrição não for aceita, o dinheiro realmente não vai... Ele não faz o exame. Veja bem, o que nós estamos abrindo a possibilidade, que foi acertada com o Ministério Público Federal, considerando a possibilidade de eles terem se equivocado, o que é bastante difícil, mas eles se equivocaram, então eles têm a chance de, mais uma vez, acrescentar o dado que faltou na inscrição que ele já fez. Então, o único dado que ele pode acrescentar é o dado que vai comprovar a carência, ou pela lei ou pelo decreto. Então, se ele não recorrer, se ele não recorreu, ele não vai fazer o Enem? Não vai fazer. Não vai fazer. Ele tem o direito de recorrer se ele tiver essa condição, e se ele quiser. Porque muita gente faz a inscrição e nem sequer confirma depois. Nós estamos estendendo a oportunidade para comprovação numa condição de atendimento de isenção, estabelecida tanto no decreto, como na legislação, a partir daquilo que foi acordado, como disse a professora Maria Inês, com o Ministério Público Federal. É mais uma oportunidade. Agora, imagino que as inscrições são absolutamente claras, e as pessoas que se candidatam a aplicar uma prova do Enem têm a clareza daquelas condições de que eles podem ou não ser incluídos no critério de isenção. Boa tarde. Eu sou a Raiane, do Metrópolis. Eu queria saber o futuro do Sebrasp. Eu queria saber o que vai acontecer com ele. A gente ficou sabendo de uma autorização dele se tornar uma organização social. Você que está contando. Sinceramente, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu adoraria poder adivinhar. Sinceramente, não sei. Você que está nos contando isso. Mais alguma pergunta? Aqui. Alguma? Eu queria saber como está o planejamento para a logística das provas, que já, nesse ano, serão em dois domingos. Se isso vai implicar em um aumento de custo, como é que já tem que repetir em dois finais de semana o mesmo procedimento de segurança e tudo? E também sobre o uso de nome social. Como é que vai funcionar? Olha, o uso do nome social, na verdade, é uma prática que nós já adotamos desde o ano passado. Também está disponível, e do dia primeiro, já está disponível, inclusive, no nosso site, a possibilidade deles pedirem, solicitarem essa alteração. Em relação aos custos, eu gostaria de lembrar que nós contratamos sempre dois dias de prova, não necessariamente dois dias consecutivos. Então, toda a segurança, todos os fiscais que são usados em dois dias serão novamente. Então, não houve aumento de custo na aplicação. Mais uma dúvida. As inscrições não confirmadas, o número no slide 1, está diferente do slide 2. Aqui, eu queria só o valor, o número certo, porque... Inscrições não confirmadas ou passíveis de alteração. Qual o número do slide? Aqui, tem o slide 1. Então, o slide 1 são todas as inscrições feitas, e o 2 já começa do 2 em diante e a confirmada. Isso, é porque tem 1 milhão 460 mil no slide 1, das não confirmadas. E aqui no slide 2, tem 1 milhão 467 mil. Qual que é o valor? 872. É porque eu acho que houve atualização entre a distribuição... Aqui no meu está certo. Não, o meu está diferente. É porque nós trabalhamos até tarde e ainda hoje ajustando. Deve ser o ajuste da hora. do... Tá, mas aí o correto é esse 1 milhão 467? O correto é 1 milhão 467... Não, isso aí... O correto é 1 milhão 467, 872. Tá certo, obrigada. É isso, é isso. E primeiro, versão anterior. A base. Boa tarde. Só para ficar claro, eu gostaria de saber quais podem ter sido as razões para ter um número tão grande de inscrições não confirmadas. Seria o problema na... Quais seriam? Além do problema no sistema, quais outros motivos? Não, veja... O sistema não tem problema. É? O sistema não. Não, eu acho que não houve nenhum problema com o sistema. Eu acho que vocês visitaram o nosso site. Há uma explicação intensiva para os participantes para poderem preencher o formulário de inscrição. Eu acho que, em parte, algumas pessoas, de fato, não conseguiram interagir com o formulário de inscrição. Agora, outras não querem fazer a confirmação. Fazem sem confirmar. Mas, então, o que explicaria? O número, ele está quase... É o dobro daquilo que foi registrado no ano passado, mais do dobro. Qual seria a explicação que o INEP traz para isso? A explicação é que as pessoas... O que foi alegado e que foi acordado com o Ministério Público Federal, a razão alegada foi que eles não conseguiram preencher os requisitos. Presidente, se me permite só complementar um pouquinho. Na verdade, é o primeiro ano que o INEP faz batimento online no sistema. Então, quer dizer, se percebeu que, nos outros anos, a escolha da legislação, o decreto ou lei, pelo candidato era feita de uma forma muito aleatória, porque era tudo autodeclaratório. Então, esse ano, ele fez uma escolha, confirmou a sua inscrição, mas os dados dele, informados no ato da inscrição e com batimento com o cadastro do MDS, não deu a ele a gratuidade. Então, esses 1 milhão, 400 e pouco, todos não pagaram a taxa de inscrição até o momento. Então, essa chance, até por ser o primeiro ano que nós estamos fazendo um batimento. É uma questão também de mudança de cultura. Ok, gente? Então, pronto. Obrigado, boa tarde para todos. Boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva realizada no INEP, em Brasília, para a divulgação dos dados finais das inscrições para o Enem 2017. O ministro da Educação, Mendonça Filho, e a presidente do INEP, Maria Inês Fine, responderam as perguntas dos jornalistas sobre detalhes do processo de inscrições e sobre os próximos passos do processo. Dos 6,5 milhões de inscrições recebidas dentro do prazo, pouco mais de 1,4 milhão não foram confirmadas segundo os dados divulgados nesta entrevista coletiva. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. nascida para a TV. LSE e na NBR. . . . Legenda Adriana Zanotto